Oi gente, vocês tem um zíper aí que estragou e vocês não tem uma costureira por perto? Você sabia que você mesmo pode consertar ele aí na sua casa e até sem ter máquina de costura? Dá uma olhada aí no vídeo. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhada. E se você gostar, eu peço a você que se inscreva nesse canal. E pra que você possa receber mais vídeos novos e pra você também me ajudar. Um grande abraço.